Eu fico preocupada quando eu vejo vocês dois, assim, falando, com uma coisa muito séria. Tá, peraí, deixa eu tirar o riso que agora... É, uma coisa muito séria. O que faz com que duas pessoas tão maravilhosas, tão competentes, tão cheias de conteúdo, de habilidades, de caráter, peguem tudo isso, coloquem numa caixinha e não partilhem isso pro mundo. Nossa, senti que eu tô sendo egoísta. Querendo ou não, é... É, é isso, é isso. É, isso, você falou uma vez isso pra mim em Salvador, uma vez em um evento, e isso mexeu muito comigo. Mexeu, mexeu de verdade. E tudo que a gente tá fazendo aqui é... Sim, é fruto já evoluir, né, já dor em movimento. Porque o primeiro passo pra conquistar alguma coisa é estar em movimento. E vocês estão em movimento. Porque, assim, e toda vez que pessoas boas não estão buscando atender seus clientes, tem gente mal fazendo isso. Você tá dando espaço pra pessoas que não têm um bom produto, pra pessoas que não têm caráter, pra pessoas que não acreditam nas pessoas. Pra outras pessoas que tá fazendo isso. Perfeito. Tem muito profissional ruim no mercado. Isso é um fato. É, e toda vez que você não ensina e não melhora o mercado, você tá deixando que mais profissionais ruins permaneçam no mercado. Sim. E às vezes eles nem têm culpa disso. Não, não tem. Às vezes é o ambiente. É, eu não acho que é assim, ah, eu nasci pra ser ruim, eu sou ruim. Não, eu acho que às vezes a pessoa é ruim, ela nem sabe que ela é ruim, sabe? É o que ela aprendeu. É, o que ela aprendeu, ela não viveu outra coisa melhor. Ela não experimentou nada melhor. Então, tá aqui, é verídico. É possível sim passar isso, é possível sim ensinar isso. Então vamos ter um curso? Quem sabe. Tá igual o livro, é um spoiler. A Sabrina quer que a gente lance, é isso.